O coração alegre embeleza o rosto Imagina um sorriso bem grandão Enquanto escrevi esse provérbio Salomão O coração alegre embeleza o rosto As crianças e Jesus quinto um lantão Todas juntas no seu colo dando um abração O coração alegre embeleza o rosto Cadê a risada? 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 O povo de Israel subindo pra Jerusalém Diz a píblia, dava gritos de alegria e glória, amém O coração alegre embeleza o rosto E o leproso deu risada ao abraçar A Jesus que o acabava de curar O coração alegre embeleza o rosto Tem gente que pensa que o cristão é sempre triste Que mentira, meu Deus, me faz tão contente O coração alegre embeleza o rosto Cadê a risada? As mãos de torcas Costuravam roupinhas para quem precisava As mãos de Samuel O sacerdote ajudava E o santuário limpavam Com as minhas mãos Eu quero ajudar Com as minhas mãos Eu vou Jesus mostrar Com as minhas mãos Eu quero ajudar As mãos de Davi Cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo As mãos da menina escrava Ajudavam na... Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela O céu, o sol, os passarinhos Um casal e doze bem juntinho Eu vejo a menina lendo E seu irmão ali correndo E perto, amigos, jogando bola Do outro lado, gente indo pra escola A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela Família rindo Fazendo selfie E orando a Deus Um jovem agradece E mesmo quando estou sofrendo Com Deus então vou entendendo E sempre posso ajudar E sempre há razão pra amar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Minha vida é uma viagem para o céu Sou feliz Pois vou me encontrar Com o meu Deus Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é branco ou vermelho Negro ou verde ou amarelo Se é rosa ou morena Todo mundo é irmão Se é gordinho ou magrinho Alto, médio ou baixinho Se é idoso ou jovenzinho Todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é carioca ou baiano Se é areste ou goiano Se é polista ou acriano Todo mundo é irmão Se é falante ou calado Estou detido ou acanhado Se é sério ou engraçado Todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é esportista ou artista Cozinheiro ou cientista Cadeirante ou autista Todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Todo mundo é irmão, Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão, Ele é o nosso Pai Todo mundo é irmão, Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão, Ele é o nosso Pai Quem quer ser inteligente, escolhe bem o que comer Quem quer ser saudável, sabe bem o que deve comer Nada de eca, isso não, nada de mãe, quer isso não Criança boa, inteligente, come tudo o que faz bem Chuchu, banana, abobrinha, inhão Minha selga, couve, melancia, aipim Mamão, melão, ameixa, vagem, tomate Maçã, laranja, batatinha, alface Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas, diga sim, sim, sim Coma de tudo o que te faz tão bem Pro que é saudável, diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente, escolhe bem o que comer Daniel e seus amigos escolheram muito bem Ficaram fortes e espertos, bem corados e bonitos Até o rei se surpreendeu como a comida fez tão bem Caju, amora, beterraba, quiabo, repolho, milho Espinafre, caqui, cenoura, ervilha, berinjela, pepino Caju, caja, morango, abacate, kiwi Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas, diga sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável, diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente, escolhe bem o que comer Quem quer ser saudável, sabe bem o que deve comer Nada de eca, isso não Nada de mãe, quer isso não Criança boa, inteligente, come tudo o que faz bem Caju, amora, beterraba, quiabo, repolho, milho Espinafre, caqui, cenoura, ervilha, berinjela, pepino Caju, morango, abacate, kiwi Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas, diga sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável, diga sim, sim, sim Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas, diga sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável, diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente, escolhe bem o que comer Daniel e seus amigos, escolheram muito bem Ficaram fortes e espertos, bem curados e bonitos Até o rei se surpreendeu como a comida fez tão bem Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal Corre e conta tudo, tudo para alguém especial Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal Não deixe que ninguém te cause dor, vergonha ou algo mal Corre e conta tudo, tudo para alguém especial Deus te fez para sorrir e rir, 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 rir Não pra chorar, rá, 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 rá Só pra sorrir e rir, 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 rir E se alegrar, rá, 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 rá Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal Corre e conta tudo, tudo para alguém especial Deus te fez para sorrir e rir, 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 rir Não pra chorar, rá, 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 rá Só pra sorrir e rir, 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 rir E se alegrar, rá, 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 rá Deus te fez para sorrir e rir, rir, rir Não pra chorar, rá, 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 rá Só pra sorrir e rir, 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 rir E se alegrar, rá, 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 rá Jesus não foi um homem nada comum Fez um monte de milagres incomum Seu poder não encontro em lugar nenhum Super-herói de verdade há somente um Fez um aleijado andar Também um cego fez ver Jesus fez mudo falar E até quem tava morto ele fez de novo viver Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode, pode tudo Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo Jesus não foi um homem nada comum Fez um monte de milagres incomum Seu poder não encontro em lugar nenhum Super-herói de verdade há somente um Fez tempo está de parar Máxima maior, cuidado Guarda o pirâmide, não chupa agora não Que a gente vai brincar de correr Se você estiver com o pirâmide na boca A gente não vai fazer correr Só guarda pra chupar depois A gente vai brincar de correr não Se você estiver com o pirâmide na boca É Jesus, ele pode ficar com o pirâmide na boca Vai, vamos ficar com o pirâmide na boca Sim, Senhor, ó, venha me morar Sim, Senhor, vai me morar É Vem pegar, crianças Volta todo mundo agora Volta que vai valer frente agora Agora a gente vai marcar ponto, tá? Vamos ver quem vai ganhar mais pontos nessa Eu vou pedir um objeto Você vai no pai, na mãe, na tia Tem quem você não conhece Quem tiver o que eu pedir, você está Vem, tá? É, pera, começa, pera Um Dois Pode começar Ah, meu amor Vem, tá, gente Vai, gente Tem que ser com a mão bonita, é isso Um pé escove Ah, meuença Ah, meu amor Ah, meu amor Pega de casa ё, soleio Vem, tá, Jesus Levanta Barba branco Ó, quem eu tenho na frente É que eu não faço Me aprendendo Por esse cara Liga Cora de飲ir Cora de 싹 Uh Liga Me fazemos Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Segura que isso tá Pune igual Pune igual sapo Isso, pune igual sapo Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão Eu coloco a minha bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para lá Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão Eu coloco a minha bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o mar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o mar Estou indo para o mar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Estou indo para lá, estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Estou indo para lá, estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Primeiro dia Diz e haja luz Separou o dia da noite Segundo dia Perseparação Entre o céu e as águas da terra Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Nessa data querida Muitos anos de vida Nessa data querida Muitos anos de vida É ritmo, é ritmo É ritmo, é ritmo, é ritmo, é ritmo É aia, é aia, é aia, é aia, é aia Rá, tri, ru A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL